Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube e é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que nunca esteve aqui, é a primeira vez, muito bem-vindo, sinta-se acolhido aqui e sinta-se respeitado aqui, é um lugar onde a gente busca sempre ter o respeito por opiniões diferentes, por pessoas que estejam aqui para ter uma outra visão e poderem, com a tese e a antítese, poderem criar sua síntese de mundo e poderem contribuir da forma como eu acho mais correta para o mundo. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre essa decisão do Copom de baixar a taxa de juros do país de 6,5% ao ano, de baixar a Selic, que é a taxa base de juros, a taxa referência de juros que você tem no país, de 6,5% para 6% ao ano. Vale lembrar que a taxa de 6,5% já era, de toda a série histórica, a taxa mais baixa de juros que o Brasil tinha tido, a Selic mais baixa que a gente já teve aqui no país, e agora caindo para 6%, a gente bate um novo recorde, e aí a gente passa a ter a taxa mais baixa novamente de toda essa série histórica. E o primeiro comentário sobre essa queda da taxa de juros é que, sim, você cair taxa de juros é um estímulo para a economia, e um dos principais motivos que você tem é que você diminui o custo de oportunidade das pessoas que têm dinheiro em relação a aplicar num negócio produtivo, de aplicar na economia real. O que quer dizer esse negócio de custo de oportunidade? O custo de oportunidade é a melhor oportunidade que você poderia, que você tem, o que você poderia estar investindo, o seu dinheiro, num risco igual ou menor do que aquilo que você está investindo. Então, a taxa básica de juros é meio que a taxa livre de risco de um país, quando você diminui de 6,5% para 6%, tem um cara lá que estava falando o seguinte, pô, eu tenho um negócio aqui que pode me render 10% ao ano com algum risco. Eu prefiro ficar em 6,5% ao ano investindo o meu dinheiro sem risco nenhum. À medida que esse 6,5% vai caindo, 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 tem uma hora que o cara chega e fala assim, opa, agora estou ganhando tão pouco que eu prefiro investir 10% com algum risco do que, vamos dizer, 3% sem risco nenhum. Tem algum nível em que o cara prefere começar a assumir risco, e assumir risco muitas vezes significa o cara investir na economia real, fazer o dinheiro dele ser aplicado não só no que muita gente chama de rentismo, ou seja, nos títulos da dívida pública, e ele prefere investir na economia real. Mas tem algumas coisas que precisam ser faladas sobre essa queda de juros de ontem. A primeira é que existem três níveis de taxa de juros que as pessoas precisam ter na cabeça. O primeiro ela já tem na cabeça, que é a manchete de jornal. Copom, baixa taxa de juros para 6% ao ano, a taxa recorde mais baixa que já teve na história, etc. Todo mundo pensa, pô, caramba, a taxa de juros do país caiu para 6%. A taxa de juros dos títulos públicos federais caiu para 6%. Mas não, essa é a taxa básica e a taxa referência. Mas nem só de títulos que pagam exatamente a taxa Selic é composta a dívida pública brasileira. O governo tem títulos que pagam a variação dos índices de inflação, mais uma taxa prefixada. O governo tem títulos que são afetados pela variação do câmbio, porque são títulos da dívida externa emitidos em dólar. O governo tem títulos que são prefixados, ou seja, independente de quanto tiver a taxa hoje, eles já foram emitidos a outra taxa lá atrás. E a taxa média dos títulos públicos brasileiros, considerando os internos e externos, ela está hoje, fechou em junho, em 10,30%. E é uma coisa curiosa, em maio ela tinha fechado a 10,04%, ou seja, essa taxa média subiu, muito por conta até da variação cambial que você teve, que afetou o custo dos títulos emitidos em outras moedas, principalmente em dólar. Mas mesmo a dívida pública interna, ela que em maio a taxa média paga pelos títulos era de 9,6%, ela passou para 9,8%. Ou seja, esses juros que você baixa na taxa de referência, é claro que ele tem um impacto meio que dominó, ele transborda para todas as taxas que são pagas nos outros títulos, nos prefixados, nos títulos indexados, etc. Mas não é uma relação absolutamente, eu não vou dizer direta, porque é direta, mas não é uma relação linear como as pessoas podem imaginar. Ou seja, se eu caio 0,5% dessa taxa, a minha dívida inteira vai cair também 0,5%, o custo médio. Até porque mais ou menos um terço só da dívida pública brasileira tem essa variação atrelada à Selic diretamente. E só para a gente ter uma ideia da importância dessa taxa caindo em termos até fiscais para o país, como a taxa média é em torno de 10% dos títulos públicos federais, a cada 1% que você cai essa taxa, você tem uma economia de quase 50 bilhões de reais de gastos do governo. Por quê? Porque o custo dessa dívida, os juros só, é em torno de uns 500 bilhões de reais, tudo grandes números por ano, então se você cai 1%, você cai 10% o custo dessa dívida, então você está economizando uns 50 bilhões de reais por ano. Se essa taxa média viesse para esses 6%, de 10% para 6%, a gente está falando aí de uma economia que a gente teria de uns 200 bilhões de reais por ano. Só para colocar como referência, isso seria mais de duas vezes a economia que está sendo prevista com essa reforma da Previdência que está sendo feita, que está tirando a possibilidade de aposentadoria para milhões de brasileiros, tirando benefícios como abono salarial para milhões de brasileiros. Ou seja, é importante as pessoas terem noção do quanto se gasta em juros no Brasil e como é importante realmente cair essa taxa. Então a primeira taxa é a que sai na manchete de jornal, o 6,5% cai para 6%. A segunda taxa, que essa sim é uma taxa mais real em termos fiscais para o governo, etc., é a taxa média dos títulos públicos, essa não tem um impacto linear assim, não vai cair 0,5% essa taxa média, vai cair um pouco, mas não vai cair 0,5%. E tem a terceira taxa, que é a que vale para a maior parte da população brasileira, que é a taxa que é cobrada ali pelo banco, na ponta. E só para a gente ter ideia, como esse mundo é um mundo completamente diferente desse da manchete de jornal, eu peguei aqui os números, a taxa média cobrada pelos cartões de crédito naquele empréstimo parcelado, que você pega e parcela para pagar em várias vezes o que você deve no cartão, ela fechou em junho em 175% ao ano. 175% ao ano. O crédito rotativo, que é aquela que não é parcelada, aquela que você deixou de pagar e está rodando ali, fechou em 300% ao ano. E a taxa média de cheque especial no país fechou em 320% ao ano. Então, enquanto a gente fica com aquela visão de poxa, caiu de 6,5% para 6%, que bom, as pessoas vão pegar dinheiro mais barato e etc. Você vê a taxa que as pessoas estão pegando, eu vou repetir, 300% ao ano. 50 vezes mais. 50 vezes mais. Então, é essa taxa que a gente fala assim, tipo, vai ter mais demanda? E por isso a relação não é direta, porque não necessariamente o consumidor, ele tem esse impacto de uma maneira que estimula ele a consumir mais, porque se for 300%, 290%, 280%, é tudo um dinheiro impagável. Por isso que a gente tem mais de 60 milhões de pessoas que devem no Brasil, não vão conseguir nunca pagar a sua dívida do tamanho que ela é devida, porque é impagável. Qualquer coisa que rode a 200%, 300% ao ano é impagável. E essa taxa muda muito pouco. Então, se na ponta esse efeito não é sentido de uma maneira relevante, o impacto no consumo também não é relevante. E eu vou mostrar para vocês como isso é real, assim. Em agosto de 2016, a taxa de juros no Brasil era 14,25% ao ano. E aí, ela desmoronou numa velocidade que poucas vezes a gente viu no Brasil. E em março de 2018, um ano e meio só depois, ela era de 6,5%. E se manteve durante quase 500 dias até agora. Ou seja, em um ano e meio, ela caiu de 14,25% para 6,5%. E a economia, como é que respondeu? 2016, no finalzinho, a economia em 2016 caiu 3,3% e nos dois anos seguintes cresceu 1% só. 1%. Um crescimento absolutamente medíocre, ainda mais se você comparar que é 1% em cima de uma base absolutamente deprimida e super baixa, né? Porque a gente está crescendo em cima do negócio do ano anterior. Eu sempre lembro aquela história. Se uma coisa, ela cai 80% e sobe 100%, quanto é que você vai ter? Você vai ter mais do que no começo, né? Claro que não. Então, pega 10, caiu 80%, vem para 2. Sobe 100%, vai para 4. Ou seja, você não está 20% acima do começo, você está 60% abaixo do começo, porque 4 é 60% abaixo de 10. Então, isso é o que a gente chama de efeito base. Toda coisa que cai muito, apesar de parecer que está crescendo, que está, assim, com saúde, etc., a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que o negócio seja absolutamente medíocre, que é o caso da nossa economia depois de cair quase 8% em dois anos, esses crescimentos de 1% ao ano eles são absolutamente medíocres, né? E a gente vem numa discussão que eu acho que tinha que existir, que é o tipo assim, qual o limite que os bancos poderiam cobrar nos seus empréstimos? E eu acho que esse limite tinha que ser, vamos supor, e aqui eu não estou me comprometendo com esse número, mas tinha que ser alguma coisa que fosse razoável para proteger as pessoas e para falar o seguinte, a gente vai estimular o dinheiro que é pego para as pessoas que vão consumir, vão continuar vivas, vão continuar saudáveis para continuar pagando seus empréstimos, aquecer a economia, etc. O que não é o caso de 300%, 200%, 320%. Então se a gente chegar lá, pô, o máximo que o banco pode cobrar no cheque especial, no rotativo, etc., é 5 vezes a taxa básica de juros. Então no caso, 30% ao ano, né? Aí muita gente vai falar, pô, mas só 30% ao ano? Só 30% ao ano? Qualquer pessoa que pega dinheiro emprestado acima disso, esse cara não vai pagar. Esse cara vai se tornar inadimplente. Esse cara vai destruir a capacidade da família dele em todos os sentidos. E aí? Aí as pessoas que defendem, não, o Estado não pode intervir nisso, aí a competição vai intervir, etc. Porque aí o banco vai ter que cobrar mais. E, vem cá, não é bom ninguém pegar, a gente não quer que exista esse empréstimo acima de um certo valor. Isso é ajotagem, isso é destruir vida de gente. Agora, quem vai ter coragem de propor essa medida? Que isso sim, tem um impacto muito maior. Agora, isso pega no lucro dos bancos. E aí vem aquele discurso, não, da liberdade, de competição, o mercado se ajusta. O mercado se ajusta com 300% de taxa ao ano? O mercado se ajusta com 320% de taxa ao ano? Você deixar que o cara cobre 5 vezes mais do que ele paga quando ele pega o dinheiro emprestado, quando o banco pega um CDB, etc., o dinheiro da poupança, o banco cobrar 5 vezes mais quando ele empresta é pouco. É pouco de um dinheiro que não é dele, que ele não usa o dinheiro dele, que ele pega o dinheiro da pessoa que aplicou para emprestar para o outro que pegou emprestado. Ele cobrar 5 vezes, ou seja, eu compro um negócio aqui na feira, uma banana na feira por 10 reais, vendo por 50, tá baixo? A minha margem? É claro, tem todos os custos de montar barraca, eu não estou falando que banco não tem custo, tem um monte de custo, mas tinha que existir um limite para isso. Outro ponto que é interessante é o seguinte, por que será que ele só caiu de 6,5% para 6% agora, hein? Se a gente está vivendo esse caos de desemprego, essa depressão econômica, essa ameaça do mundo frear muito o crescimento, que foi uma das justificativas, já está na mesa aí há muitos meses, por que só caiu agora? E aí, uma dica de por que só caiu agora a taxa de juros Selic, foi o fato de ter passado a reforma da Previdência no primeiro turno. E aí o cara chega e fala, olha, como as reformas estão avançando, caímos juros, quase que como no recado seguinte, população, aprove as reformas todas que aí o juros vai cair. Você acha que precisava ter passado no primeiro turno esse negócio para cair? Você acha que ia fazer alguma diferença? Eu te falo, apesar dos economistas virem com toda aquela explicação que aí sim, porque aí a gente vai ter a solidez fiscal necessária para ancorar as expectativas e vai vir com toda aquela historinha toda, mas eu te falo, é claro que a gente podia ter caído antes de 6,5% para 6%, mas é a hora de dar notícia. É o sinal que você quer passar para a população. Você quer mostrar para eles o seguinte, olha, aprova o meu jogo de maldade aqui que eu caio na taxa de juros. É a chantagem que é feita por esse sistema o tempo inteiro. E aí você acaba ficando a favor de reforma trabalhista, a favor de reforma da Previdência, a favor de reforma tributária que desonera as pessoas mais ricas, mesmo sendo tudo contra você, porque você quer que caia essa taxa de juros. Aí cai a taxa de juros que são impactos mais ricos, porque os mais pobres pagam ainda essas taxas de 200, 300% ao ano. Nunca ninguém que está lá no poder vai ter coragem de colocar um limite nisso que os bancos podem fazer, que hoje em dia não tem diferença nenhuma de uma agiotagem, que destrói a vida das pessoas, que estimula empréstimos que são empréstimos que nunca vão ser pagos, mas num jogo que parece ser um jogo de cartas marcadas e trava-língua, o Banco Central vai lá e baixa logo quando passa o outro e deixa claro, para que todo mundo saiba, aprova a reforma que eu baixo os juros. Então, eu achei eu achei que esse negócio ficou claro de estar combinado ali, claro de passar essa mensagem para a população e de mostrar que essas reformas vão ajudar a cair essa taxa de juros. Balela! Podia ter caído antes, caiu agora, me parece, num jogo de cartas marcadas, de combinado entre governo e Banco Central, toda a pinta que dá até pelo comunicado e verdade da vida é o seguinte, na tua vida muda muito pouco, é claro, é melhor ter 6% de taxa básica do que 6,5%, mas infelizmente o brasileiro ainda vai sentir muito pouco os impactos dessa queda e uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, a visão não pode ser uma visão só monetária, se fosse só monetária a gente resolvia o problema do Brasil só cair em taxa de juros, caiu de 14,25% para 6,5% não resolveu o problema do Brasil, o problema do Brasil é muito mais amplo, é um problema de você melhorar a infraestrutura, dar acesso aos meios de produção para as pessoas mais pobres, fazer com que todo mundo no Brasil possa contribuir para o processo de geração de riqueza, proteger as pessoas mais pobres com um arcabouço que dê toda essa proteção social, fazer com que a educação seja priorizada, não adianta, caiu a taxa de juros subiu o PIB, subiu para quem? Foi distribuído essa alta do PIB? A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, então vamos ficar ligados, vamos ficar ligados que é muito importante entender o que tem além desses números que são ditos nas manchetes de jornal, mais importante ainda saber os números verdadeiros que impactam a nossa vida e qual o impacto que isso tudo tem. Queria terminar o vídeo de hoje lembrando que esse domingo agora vai ter uma aula aberta para todo mundo poder participar ao vivo às 8 horas da noite e a gente vai falar sobre todos os conceitos básicos de economia e chegar até lá o que são ações, renda fixa, fundos de investimento, etc. Dois super convidados, o maior especialista no Brasil em fundos de investimento, na parte toda legal, etc. e o maior especialista em análise de empresas. E eu vou explicar para vocês tudo desde o que quer dizer riqueza, como é que você forma a riqueza, o que é um investimento, para que serve o investimento, o que são os bancos, corretoras, etc. E você, para sempre, vai ter uma capacidade crítica sobre essa questão de finanças e investimentos na sua vida. Esse domingo às 8 da noite para você se inscrever gratuitamente e tem que se inscrever para participar, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você poder acessar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.